Fala pessoal, hoje você vai aprender a como visualizar a sua retrospectiva musical no Spotify. É um procedimento bem fácil, bem simples. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite de deixar sua pergunta no campo dos comentários, beleza? Bom galera, é um procedimento bem onde me dá. Basta acessar o link que eu estarei deixando na descrição do vídeo. Toca no link, vai abrir o app do Spotify. E pronto, aqui em cima na parte superior já vai aparecer a retrospectiva. Basta tocar e a retrospectiva será exibida, galera. Bem legal. Bom pessoal, esse foi o vídeo tutorial. Um vídeo sem complexidade, rápido, porém eficiente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, galera.